O bagageiro do lendário de Wilford, né? A gente experimentou em todas as motos da cidade pra descobrir quem é o lendário de Wilford. Todas as motos na cidade, é? Acho que nem todas. O lendário de Wilford pode estar bem... Hank, você pode me ajudar a montar a rampa de resgate? Bom, quer dizer... Esqueçam o que eu disse antes. Parece que o lendário de Wilford continua sendo um mistério pra sempre. Agora! Já tô indo. Vocês ouviram isso, gente? Eu acho que o lendário de Wilford é o meu pai! Uou! Nossa, isso vai ser demais! Ver o meu pai, o lendário de Wilford, em ação! Não tá dando certo! Tem certeza que é ele? Porque eu achei que o lendário iria ser mais lendário. Ele deve tá fingindo pra gente não descobrir que é ele! Agora melhorou. Isso acontece às vezes. Acho que você vai cair. Socorro! Mãe? Que incrível! Demais! Preciso arrumar um desses! E aí, gente? Alguma ideia? Sim! DJ, derrube o prédio! Sério? Você não pode fazer isso. Oh! Ricky, você precisa resgatar ele. Eu tentei, mas tá muito difícil. Você não tava tentando resgatar o Dasher. Você tava tentando ser como ele. Seja você mesmo. É verdade. Mas como é que eu faria isso? Velocidade! Fire, prazer! Colocar visor! Preparar! É isso aí! Hora de arrasar! Deixe o fixante! Vai! Eu tô indo, Dasher! Vroom! Você consegue! Que bom ver você, primo. Eu vou descer você daqui, tá bom? Ah, tem certeza de que sabe como? É claro! Eu vivo fazendo isso. Acho que vou ser meu primo preferido, Ricky. Moto amigos, vamos! DJ, hora da pirâmide! Rua! Aí, Ricky! Ricky, você tem que me ensinar a fazer isso. Foi demais! Eu tenho certeza que só o Ricky sabe fazer isso. Porra, pro meu primo! Isso foi demais! Eu sinto muito, pai. Eu estou com a sua rampa. Sabe? Ele sabe, Ricky. E foi eu que descobri. Essa é a super esperta. Bom, eu tô com a rampa. Eu acho que vou ter que usar a rampa pra tirar ele de lá. Mas sem treinamento, você vai ser jogado da rampa. É, a gente descobriu isso na prática. Eu sei, mas eu acho que eu tive uma ideia. Não quero nem ver, mas preciso ver. Eu vou fazer os dois. Ricky, você tem certeza disso? Dê uma chance a ele, Hank. Você tá pronto, Ricky? Pronto, mãe. Ah, ela não chega aqui. Ricky, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Eu vou empurrá-la pra cima! Ah, não! E agora? Isso aí, Ricky! Ei! Aí! Você pode descer agora, pai! Hank Zoom, pronto pro resgate! Ah, que legal! Agora vamos levar você e o seu brinquedo pra baixo, Buster! É! É! Obrigado! E lá vem sua bolinha! Hã? 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 Ah! Ah! Ah, escute! O DJ vão trazer a sua bolinha daqui a pouco! Esse é o meu garoto! Manda bem igual o papai! Ele vai ser uma grande moto resgate um dia! Desculpe pela sua rampa de resgate, Ricky! Acho que ela não foi feita pra motos grandes como eu! Ah, tá tudo bem! Você pode me ajudar a comer mais 500 caixas de cereal! Tomara que esteja com fome! Hã? 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 Isso não é justo! Ricky! Cuidado! Hã? Ah! Ah, não! Cuidado, árvores! Aguenta aí, Ricky! Ah! Tucci, você viu? Não é perfeita! Vai ser a pipa mais legal da sua classe! Talvez... Não se preocupe! Ela não tá tão estragada! A gente vai consertar! Não é, pessoal? É! Não precisa! O que houve? Você não quer mais a pipa, Tucci? Mas eu nunca quis essa pipa! Eu queria a minha pipa! Mas essa é bem melhor! Isso nem é uma pipa! Você não ouviu nada do que eu falei! Ela nem é da minha cor preferida! Não tem nada a rosa nela! Hã? Ei, moto amigos! Temos uma pipa pra consertar! É, a gente sabe! Não! Não essa pipa! Mas a pipa da Tucci! Você disse que queria a rosa! O que quer mais? E ela tem uma rabiola e voa super bem! Eu mesma que projetei! Mas o meu irmão mais velho me ajudou a fazer! Com seus amigos! Agora eu vou mostrar como ela voa! Com licença, por favor! Bem melhor do que a do Fantástico Metálico! Não precisa do Fantástico Metálico! Porque já tem um herói! O meu irmão! Emergência! Emergência! Acabou a sujeira pra comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira da minha! Ei, essa é minha chave nova! E a minha bancada preferida! Não se preocupe, Maxwell! Já estamos a caminho! Ah, bem bem! Vocês não vão pegar a minha lajeira! As Scootibots estão no automático! Elas não vão me obedecer! Não se preocupem, crianças! Vamos cuidar disso! Vamos lá, Hank! Vamos parar as Scootibots! Ah, por que a gente não pode ir? É, porque nós não somos motos resgate! Mas poderíamos ser! Se a gente fosse ajudar, iriam perceber que ótima equipe de resgate somos! E dariam pra gente os distintivos de ouro! Então, você vai deixar a gente ajudar dessa vez? O quê? É claro! É claro! Maxwell, tá tudo bem com você? Na minha lancheira, coitado! Maxwell, são a Ellen e o Hank! O que tá fazendo aí em cima? As Scootibots devoraram tudo! Quer dizer, a oficina nunca ficou tão limpa assim! Mas a que preço? A que preço? Tá, a gente vai tirar você daí! Pode demorar um pouco pra arrumar uma rampa que alcance! Mas pra onde foram as Scootibots? Não, quando não tinha mais nada, elas foram embora! Acho que foram procurar outras coisas pra limpar! Boa atuação, Bleep! Gancho fixante, já! Coitado com a pintura! Boa mira, Rick! Puxa! Que peso! Não consigo parar ele! Eu tive uma ideia! Uou! Será que pode me emprestar esse peso, DJ? Claro! Pode pegar, por favor! O pai do Rick é tão forte! Peguei você! Acho que isso vai ajudar a diminuir a velocidade! Você tá pronto? Tô pronto! Valeu, pai! Guarda, Bunker! Guarda, Bunker! Cuidado com a cachoeira! Cuidado com a cachoeira! Guarda, ainda bem que eu te encontrei! Não tente parar! O seu freio ainda não foi consertado! Obrigado, Maxwell! Mas agora está tudo bem! A situação está sob controle! Graças ao belo resgate do Hank Zoom! Bom, tive uma boa ajuda! Senhor Zoom! Pode me ensinar a fazer essas curvas em alta velocidade? Como você conseguiu carregar aquele peso todo? Tablet diga! Isso foi incrível! Isso foi incrível! Deu certo! É, acabou sendo mais parecido com o Fantástico Metálico, afinal! Na verdade, pai, eu acho que eu vou mudar meu projeto! Pensei num exemplo bem melhor pra seguir! Mas tivemos tantos momentos bons! Bolinha! Bolinha! Preciso pegar você de volta! Quero a minha bolinha de volta! Eu mudei de ideia! Resolvi por a minha buzina antiga na cápsula! Puxa! Que coisa legal pra botar na cápsula! Pena! Que agora eu já enterrei ela! Você o quê? O que foi? Tá bom! Tenho certeza absoluta de que enterrei ela bem ali! Ha! Eu lembro daquelas pedras! Peraí! Não! Ahn! Eu lembro que aquelas pedras não estavam ali! Está exatamente do lado oposto! Peraí! Não! Aí é exatamente onde ela não está! Lupe, você esqueceu onde ela está? Desculpa! Peraí! Agora eu lembrei! Eu enterrei perto de um pedaço de madeira! Perto de uma pedra! Exatamente embaixo de uma nuvem branquinha! Ah não! A nuvem sumiu! Venham! Vamos continuar procurando! Vamos ver! A hierarquia está ali? Aqui não! Nada! Bom te dar! Cadê ela? Não tem sinal dela em lugar nenhum! Rick! Socorro! Eu estou presa! Não se mexa! Esquece o controle! Sabe, eu só estava fingindo que estava controlada como uma nivela empenada no filme! Mas agora eu estou presa! Tudo bem, Tute! Estou aqui! Eu vou te ajudar! Todos nós vamos! É! Você pode contar com os mato-amigos, Tute! Pode descer, Tute! Bem devagar! Eu estou com medo! Não consigo! A gente está aqui para ajudar, Tute! E depois vamos comer pizza! Lupe! O que foi? A pizzaria está logo ali! Não consigo! Consegue sim, Tute! Mas com o controle! Quer dizer, com o seu irmão Rick, que está aqui para te ajudar, você pode fazer qualquer coisa! Vamos lá! Tudo bem! Lá vai! Aí! Vai descendo! Isso! Cuidado! Tute! Aguenta firme aí! Você está bem? Acho que sim! Vamos lá! Você consegue! Isso! Isso! Continue! Devagar, Tute! Aí, Tute! Você conseguiu! Boa! Você conseguiu, Tute! Obrigada, Rick! Desculpa ter te assustado! Peraí! Então o controle remoto não funciona? A Tute só queria brincar com a gente! E eu devia ter deixado! Você até que é legal! Guarda Bunker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah, deixa eu ver... Em Wilford... Bom, aqui não tem muito trânsito, só uns que correm demais! Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras! Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa! Vai ser legal pro nosso filme! Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida! Isso também é uma regra! Por favor! É pro nosso trabalho, da escola! Ele pode ser mostrado no cinema! No cinema, né? Bom, talvez só desta vez! Sim, legal! Rick Zoom, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso! Só faz de conta! Ele é bem incrível! Ah, entendi! Eu estou multando você por ser... Incrível! Que máquina legal! Desculpa, guarda-banca! Mas não consigo evitar! Ah, não! Pare com isso, Tute! Ela está fazendo de novo! Ela é engraçada! Isso é um equipamento policial? Pare! Em nome da lei! Agora já chega, Tute! Isso é só para a polícia usar! Eu sou a satechante, Tute! E você vai ser multado! Agora chega de multas! Isso é demais! Eu estou filmando tudo com a câmera! É a coisa mais engraçada que eu já vi! A segunda mais engraçada é a cara do Rick agora! Ah, tudo bem! Não é engraçado! Não faz parte da apresentação! O público vai te apoiar! Os seus amigos estão precisando de você! Rick! Tremedeira Fantástica! Fantástico Metálico ao resgate! Você nunca conseguirá me enfrentar, Fantástico Metálico! Eu sou o vilão! Ah, você não contava com... Meu furacão de rodas, Moto Ninja? O seu furacão de rodas é muito forte, eu acho! Ah, eu fui derrotado! Não sei como! Eu estou bem! Ai, não! Tucci! Agora eu estou realmente indefesa! Socorro, Rick! Tucci! Hora de um resgate de verdade! Velocidade! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar besouro! Preparar! Aguenta aí! Depressa, Rick! Peguei você, Tucci! Vamos lá! Segure firme! Uhul! Eles sempre estão preparados! Vai, Lupe! Acionar propulsores! É! Legal, galera! DJ, não se mexe! Ué, mas por quê? Farol vermelho! A lei é a lei, Maxwell! Oh! Scootibot para a direita! Agora para a esquerda! É! Está funcionando! E agora Scootibot direita de novo! Ela conseguiu! Direito, Scootibot! Espera! Espera! Agora! Te peguei! Está a salvo, Scootibot! Zoom trástico! Moto amigos, conseguimos! Bom trabalho, meus jovens! Segurem esses alienígenas enquanto eu imprimo a multa! E eu vou tirar mais fotos! Esperem um pouquinho! Vocês precisam ver uma coisa! Não é uma espaçonave? É um drone da... Scootibot! Bom, um ser robótico eu não posso multar! Mas, escute bem! Se você fosse um alienígena, voltaria para o seu planeta com um montão de multas! E um belo de um ser ma... Lamento, senhora motoca, compromisso é compromisso! Olha! São eles! Senhora motoca! Finalmente! Ai, chegamos! Você conseguiu, DJ! Sabia que era capaz! Lamento, crianças, mas é tarde demais! Conforme a regra 43 do manual, nenhum carro pode entrar depois que o desfile do dia da parada já tenha começado! Regras são regras, pessoal! Oh, eu sinto muito, crianças! Vocês tentaram! Bem, é melhor eu desbloquear a rua! Eu puxo, senhor! Puxou esse carro sozinho até aqui? Isso mesmo, guarda-bunker! Ele puxou! Fantástico metálico! Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim! Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra! Corram, crianças! Ainda dá para alcançar o último carro! Colocó! Legal! Todos adoram o Fantástico Metálico! Ele é o melhor herói que existe! Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você! Oh, lá está ele, crianças! Não falei que o DJ era forte? DJ! 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 Muito bem, DJ! Você está incrível! Oh, mas esse é o meu lindinho! Nossa, quantos doces! Lá vem ela! Oh, olha lá! Deve ser ele! Quando eu disser três! Um, dois... Lú... Lú... Lupe! Era para você esperar o dizer três! Eu esqueci qual número era o três! O Fantasma está escapando de novo! Atrás dela! Ele está ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente! A bike fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa! Ela está cercada! Uou! Eu conheço esse som! O Sr. Speed! É o brinquedo da Tucci! E lá está o distintivo de brinquedo do Buster! Hum! Acho que não tem nenhuma bike fantasma aqui! Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tucci e Buster! Riki! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Está vendo, Tucci! Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Agora vamos começar o show de luzes! Ai, não! É tarde demais! Eu nunca deveria ter pegado a lâmpada! Com vocês... Willow Ford! O que aconteceu? Oh! Oh! Não! Oh, não! O que... Captain! Nós temos que fazer alguma coisa! Eu estraguei todo o show! Ah, desculpa, pessoal! Parece que estamos com umas dificuldades técnicas! Oh! No que foi que a gente errou? Vocês não erraram! Eu peguei a lâmpada! Sinto muito! Mas por quê? Queria que ela ficasse perfeita para o show! Ela era meio sem graça e eu queria que fosse fantástica! Oh! Com certeza nós podemos entender isso! Ródigo 54! Ninguém parado na rua! Circulando, gente! Ou vocês vão esperar 100 anos para o próximo show! Vocês vão ter que cancelar o show! Não! Talvez não! Vamos usar a câmera azul! Câmera azul! Vai! DJ! Levante a lâmpada! Câmera azul! Manda ver! Câmera azul! Câmera azul! Manda ver! Câmera azul! Funciona! Bom, alguma coisa deve estar controlando ela. Bi, bi, bu, bi! Tucci, o que é isso? Eu não sei. Encontrei perdido por aí. Eu não estou parecendo um robô. Bi, bu, bi! Esse é o controle remoto da prancha Vroom. Eu acho que ele deve ter caído da caixa. O que é uma prancha Vroom? Ah! Ah! Tucci! Não sei o que está acontecendo, mas é legal! Uhul! Eu não podia fazer isso. Não podia brincar. Agora temos que deter eles. Desculpa, seu Rupler. Já sei. Não é o que eu estou pensando. Uhul! Eu não devia brincar. Uhul! Escute-o. Fala. Se eu te dar o controle, você consegue parar a prancha Vroom? É um eletrônico. Eu vou dar um jeito. Tucci! Vira pra cá! Mas como é que eu faço? Ah! 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 É assim que se fez! DJ, se prepara pra pegar Tucci! Deixa comigo! Rick, é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Atenção! Gancho fixante! Vai! Peguei! Eu quero de novo!